Então você quer saber dos 5 pontos que eu amo na F1000? O último vídeo foi sobre os pontos que eu odeio e agora eu vou falar sobre os 5 pontos que eu amo na F1000. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 pontos que eu amo na F1000. Eu tenho essa F1000 faz muito tempo, quem acompanha o canal já sabe. Quem não acompanha ainda, tá chegando nesse vídeo, tem bastante vídeo da F1000 que é bem legal. Eu conto a história dela no primeiro vídeo que eu tô andando na estrada. E enfim, tem bastante vídeo sobre ela já. Mas antes de eu continuar, não esquece de curtir esse vídeo, porque eu realmente gosto bastante da F1000, tá bom? Inclusive eu fiz o último vídeo sobre pontos negativos e muita gente acha que não gostou. O pessoal, mesmo que eu tenha falado em relação a eu não ser fanboy e tudo mais, enfim. Eu gosto de todas elas e aqueles pontos não estragam a caminhonete. Inclusive ela tem muito mais pontos positivos do que negativo. Foi muito mais difícil fazer o vídeo sobre pontos positivos, porque eu fiz uma lista gigante. E aí, como é que eu ia decidir? É só 5 pontos que eu gosto muito nessa F1000. O vídeo sobre os pontos que eu não gosto foi fácil. Eu pensei 5 pontos rapidão e vai ser esses 5. Mas esse vídeo aqui sobre os pontos que eu gosto na F1000 foi muito difícil de pensar. Vamos começar então pelo primeiro ponto que eu amo nessa F1000, que tá justamente aqui. Essa carroceria. Tá vendo? Tá bagunçada, tem minhas coisas aqui, eu taco tudo aqui atrás. Tem minha mochila ali, tem uma caixa com corda aqui. E por que que eu gosto muito dessa carroceria? Tá? Olha isso. Ó. É tudo ferro, de verdade. Tá? Então, ó, inclusive tem uma história engraçada, hein? Ela amassou aqui, ó. Quem consegue ver. Tá? E aí eu fui por baixo, logo que ela chegou inclusive. Aquelas histórias, né? De quem nunca mexeu na caminhonete. Logo que ela chegou, eu entrei embaixo dela, peguei o martelo e falei, Não, agora eu vou arrebentar, né? Cara, eu martelei isso aqui uma meia hora. E não rolou. Não desamassa muito fácil, não. É uma lata realmente difícil de amassar. Eu já carreguei muita coisa aqui pesada e não tem problema. Carreguei a moto, carreguei máquina, carreguei árvore. Nossa, carreguei tudo já. Enfim. E não amassa, não estraga. Pode botar peso que aguenta. Claro que se você for fazer um trabalho mais pesado, diário, que eu não uso ela pra trabalhar diariamente, um portador de caçamba cai bem. Tá? Um portador de caçamba, ou você colocar umas tábuas aqui pra não estragar tanto, porque aí com o tempo vai estragar, como toda caminhonete. Mas se você usa que nem eu uso, não tem pra ninguém. Isso aqui vai ser indestrutível e vai aguentar pra sempre. Vamos continuar então agora com o segundo ponto que eu amo nessa F1000. Tá? E eu adoro esse jogo de faróis. Tá? Esse farol duplo. Eu acho ele muito legal. Eu adoro mesmo esses faróis. Essa setinha embutida aqui embaixo. Eu acho ela muito estilosa, muito legal. Tem gente que gosta muito do farol redondo, né? Eu também acho muito legal. Eu gosto muito dos dois, na verdade. Mas essa grade em particular, tem muita gente que não gosta. E gosta mais daquela grade da F1000 antiga. Inclusive, muita gente acha que não, mas eles iluminam muito bem. Quando bem regulados, eles têm um foco bem legal e eu não sinto nenhuma dificuldade pra dirigir a noite com ela. Então esse é um ponto que eu adoro na F1000. Além de ser muito estiloso, eles são muito funcionais. E, assim, em termos de iluminação, parece muito com um carro moderno. O terceiro ponto que eu amo nessa F1000. Esse motor. Eu adoro esse motor MW 229. Eu falei sobre a questão da vibração. Mas que quebra algumas chapas no vídeo que eu odeio. Mas eu não ligo pra isso. Eu adoro esse motor 229. Ele é um motor muito legal de dirigir. Ele é muito forte. Dá pra mexer bastante. Dá pra brincar. Dá pra mexer em casa. Dá pra fazer muita coisa com ele. É um motor muito simples, muito durável. Se você quer trabalhar, ele aguenta. Se você quer passear, ele aguenta. Então, esse motor aqui é um ponto que a F1000 realmente acertou. Inclusive, hoje tá bem frio. E eu saí de casa bem cedo hoje. Devia tá fazendo ali uns 10 graus, por aí. E já tinha uns... Acho que uns 8, 9 dias que ela tava parada. Ele liga tranquilo. Sem problema nenhum. Então, essa questão também é bem interessante, né? Que tem essa briga do Percão contra o MWM. Nessa questão de ligar no frio, o MWM é bem melhor. Claro que 10 graus o Percão também vai ligar sem nenhuma dificuldade, tá? Aqui não faz o suficiente pra eu sentir isso. Mas pra quem mora no Sul, tá passando um frio lascado, né? E... Inclusive, eu recebi um comentário... Vamos fazer um parênteses sobre o Sul. Eu recebi um comentário do seu Ademar. Que levou a F1000 vermelha 89 lá no Fernando. Do canal dos amantes dos motores a diesel. Então, deixa um abraço também pro seu Ademar. Que levou a F1000 lá e comentou aqui no meu vídeo. A F1000 dele é muito legal. Então, se você não viu o vídeo da F1000... A gente já tá aqui dentro, então... Vou mostrar um ponto que eu adoro na SF1000. Que é a posição de dirigir. Eu falei sobre a altura aqui... E você só tem que inclinar pra frente pra enxergar... Semáforo, essas coisas, quando tá muito aqui. Mas eu adoro a posição de dirigir da SF1000. Eu adoro. Eu sou uma pessoa baixa, tá? Eu sou uma pessoa baixa. Olha meu pé na embreagem. Vou colocar aqui do lado. Até o fundo. Ó. Tranquilo. O acelerador dá pra fazer. Punta-ataco. Ó. Vamos por aqui. Né? Ó. Dá pra fazer. Tranquilo. Sem nenhum problema. Alavanca de câmbio aqui. Bem acessível. Bem tranquila. Muita gente reclama do engate da terceira marcha aqui. Raramente raspa. Eu nunca tenho grandes problemas com isso. Tá? Então, eu gosto muito da posição de dirigir dessa caminheta. Eu dirijo por horas. E não sinto cansaço. É bem tranquilo de usar ela. Então, pra quem tem F1000, sabe que essa posição de dirigir é bem legal. A D20 tem um conceito totalmente diferente de painel, né? Ele é mais envolvente, assim. Ele é mais voltado ao motorista. E esse daqui tem um estilo de painel um pouco mais retrô. Que já vem da F100. Claro, com outro layout. Mas ele até que é bem parecido. E eu gosto bastante desse layout, tá? Então, vou acrescentar aqui ao quarto ponto que eu posso dirigir. O layout dela. Esse dash aqui dela, eu acho bem legal. Com os mostradores aqui. Esses mostradores de bateria, tudo, né? Claro que a precisão deles não é tão grande. Então, por exemplo, se você ligar a chave, demora pra subir, por exemplo, o ponteiro do combustível. E ele vai parar aqui em um quarto. Daqui a pouco ele vai subir mais um pouco. Enfim, ele depende de resistência. Ele não marca tão bem. Então, assim. Essas questões, você pode comentar que você não gosta muito. Mas eu gosto muito deles. São funcionais. Nunca me deixaram na mão. Nunca tive nenhum problema com esses mostradores. Eles podem não ser tão precisos, mas eles não param nunca. Eles marcam direitinho. Dentro de uma margem de erro, claro. Mas não uma margem prejudicial. Então, por exemplo, combustível. Eu não deixo abaixar muito de um quarto. Porque eu já sei que dali pra baixo pode ser perigoso. Mas assim, isso é coisa minha também. Se você não liga muito pra isso, a precisão dele é relativamente boa até. Claro que você vai ter que aferir e tal. Mas dá pra confiar numa... Tendo em mente uma margem de erro, dá pra confiar nele. E eu acho eles muito legais. Esse painel, inclusive, tem algumas particularidades. Ele trabalha em 5 volts. Muita gente vai testar esse painel e liga ele direto na bateria. Dá errado. Vai queimar. Ele tem lá dentro um sistema pra transformar 12 volts em 5 volts. Então, ele trabalha com 5 volts. Tem que ficar esperto com isso. Vamos gravar aqui do lado de fora, então. Que agora os cachorros já começaram a latir. É o que eu falo, né? Você liga a câmera, os cachorros já... E o quinto ponto, então, que eu mais gosto na F1000. E esse é o ponto que eu mais gosto mesmo. Deixei o que eu mais gosto por último. Todo mundo gosta delas. Aonde você vai, tem história. Se você vai no lugar que os pessoal gostam de GM, os caras vão falar mal, mas você vai ter assunto pra conversar. Então, todo lugar tem alguém que gosta. Você vai arrumar amigo, você vai conversar. Eu gosto muito dessa F1000 por causa disso. Teve uma época que eu fiz cursinho, inclusive. Vou contar do cursinho. E tem um professor lá que tem uma D20. Que é a D20 que talvez eu consiga gravar. E aí eu comentei com ele, ah, você tem uma D20 e tal, né? Eu vi a D20 dele. E já virei amigo dele, já fui na oficina. Enfim, um monte de coisa. Por causa da caminhonete. Então, o Brasil todo tem uma legião de fãs desse tipo de caminhonete. Tem de F1000, de D20, de Silverado, de F250. Enfim, todo ano de F1000, F100. Todo lugar tem alguém que gosta e vai te perguntar, vai conversar com você, vai tirar duro, vai falar mal, vai falar bem. Sempre vai ter algum assunto pra conversar. E também, se ela quebrar na rua, alguém vai te ajudar a empurrar também. Porque, apesar que ela não é tão leve, né? Então, dependendo, as pessoas passam reto. Mas, não, brincadeiras à parte, sempre vai ter alguém pra conversar, pra te trocar ideia, pra aprender. E eu acho isso muito interessante. Então, o ponto que eu mais gosto dessa F1000 é que ela conta história. Ela conta a sua história, então eu tenho muita história nessa F1000. E ela conta outras histórias, você consegue ouvir outras histórias. Pessoal, se você tem mais pontos que você gosta na F1000, comenta aqui embaixo. Tem muitos outros, eu poderia falar sobre o teto solar, sobre as entradas de ar. Talvez eu faça outro vídeo, se você gostar dos pontos positivos da F1000, eu faça outro vídeo falando sobre isso. Mas, comenta aqui embaixo, porque eu quero saber o que você gosta na sua F1000. Não esquece também de deixar seu like e se inscrever no canal, porque a inscrição é a única forma de você receber as atualizações da série da F1000 e das outras séries também. Tá bom? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.